Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero falar com você, que é MEI, ou empresário de pequeno import ou microempresa, que está enquadrado no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que aqui no Brasil foi um diferencial muito considerado, foi um divisor de águas, porque ele traz um regime que tem como Simples Nacional no nome e realmente há uma simplicidade, porque todos os tributos que existem eram uma única guia. Então isso é uma facilidade, você não precisa fazer a apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS, Exposso de Renda, Contribuição Social, separadamente, é tudo dentro de uma. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a base de cálculo do imposto, sempre pelo faturamento, também gera uma facilidade. As alíquotas menores, então a carga tributária, o impacto tributário também é menor. Aí podemos aqui ficar horas e horas falando sobre as vantagens de você estar no Simples, fone de pagamento, enfim. Eu disse isso para um outro momento. Mas o que eu quero dizer é que, por ser um regime tributário diferenciado, existem condições para acontecer. Uma das condições é que você não tenha débitos. Então se você é microempreendedor individual ou se você é simples, nós estamos hoje, dia 17 de hoje? 18 de outubro. Certo? O que está acontecendo já desde agosto, mas vai intensificar agora a partir de novembro, é a notificação dessas empresas pelo desenquadramento do microempreendedor individual ou do Simples Nacional por débito. entre várias situações que existe como débito, não somente o Simples Nacional. E nesse vídeo eu quero trazer para você algo que ninguém está falando. Você pode perder o Simples Nacional se você tiver débito com o IPVA. O que eu tenho percebido muito é que, se você é empresário, tiver um carro, o nome da empresa, tiver o IPVA em débito, você vai ser desenquadrado também do Simples Nacional. O desenquadramento se dá pelo não pagamento do Simples, do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, mas também por IPVA. O outro cenário que também pode desenquadrar você são os municípios. Se você, por acaso, não tiver o alvará de funcionamento, o que acontece aqui nos municípios? Você não tem o ISS separado. Então você tem que solicitar o alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária e o de corpo de bombeiro. Se todo ano ele se renova, para se renovar tem taxa. Se você não renovou o alvará ou não pagou a taxa, você tem uma pendência no município. A pendência no município também vai fazer com que você desenquadre do Simples Nacional. Então, esses três cenários que podem desenquadrar você, tem que ter muita atenção. O maior, é óbvio, que é o Simples Nacional. Mas, por ser maior, é mais fácil de resolver. O que acontece é que você tenha lá quatro, cinco meses, seis meses ou um ano inteiro de débito. Você tem a possibilidade de fazer um parcelamento. E a partir do momento do pagamento da primeira parcela, você pode solicitar o reenquadramento do Simples. E aí você vira o próximo exercício social dentro do Simples. Agora, IPVA e taxa de funcionamento, você não consegue parcelar. E você tem que resolver isso. Outro cenário que você também precisa ter a se atentar, é que o IPVA e a taxa de funcionamento não saem nas pendências lá do ECAC. Você vai tirar a situação fiscal, não tem pendência nenhuma, mas foi desenquadrado. Aí você tem que fazer um... Você vai ter que mergulhar para ver lá onde que é, do que está acontecendo. É óbvio que no ECAC, quando você tem um desenquadramento, quando lá na caixa de entrada, eles vão dizer que você foi desenquadrado. E ali tem o número do processo, você vai ter que correr atrás. Mas tem que ter atenção. Então, quais são as três situações que estão desenquadrando o Simples Nacional? Própria falta de pagamento do Simples, o IPVA ou pendência no município. Para quem tem funcionário também, é interessante você se atentar ao ISS, que também pode dar pendência. Vai desenquadrar pelo ISS? Não. Mas o ISS vai dar uma pendência, não vai emitir a certidão da Receita Federal. Com isso, pode gerar, sim, uma pendência que lá na frente pode desenquadrar. Mas hoje, o que eu tenho mais visto é a falta de pagamento simples, IPVA e taxa ou pendências no município em que você está enquadrado. Inscreva-se no canal.